Olá povo abençoado do Brasil, eu tô rindo aqui, querem criticar a ministra Damares porque falou que azul é de menino e rosa é de menina? Então vou fazer o seguinte, critica aí, outubro rosa, prevenção do câncer de mama, mulheres, novembro azul, prevenção do câncer de próstata, homens, aí vem artista, ele de rosa e a mulher de azul, seus hipócritas ignorantes, nós estamos falando de criança, não é de adulto não, a verdade é que essa esquerda covarde, covarde, querem manipular as crianças, sabe, essa que é a verdade, dizer que o sexo, não, você vem ao mundo e depois você define, o sexo é biológico, aqui é ciência o que eu vou falar, a criança tem uma predisposição, a criança tem uma predisposição de aceitar características psicológicas do sexo que veio, até uma criança que tem disfunção de gênero, isso é, um garotinho que quer usar sapato alto e vestido, só em você não reforçar isso, 82% venha para o gênero que ele é falácia, falácia, querem desconstruir a heteronormatividade por questões ideológicas, aprenda, ideologia de gênero, não é ciência de gênero, o sexo é biológico, se pegar o fragmento de um osso, de um ser humano que viveu 200 anos atrás, se sabe se é masculino ou feminino, cada tecido, cada célula, cada nervo, demonstra que o sexo é biológico, são covardes, e outra, toda a civilização humana está construída em homens fortes, não em maricas, ok, a mulher e a família precisam de homens fortes, é isso que trouxe a civilização até aqui, querem criticar Damares, entendam, entendam, querendo ou não, Bolsonaro foi eleito, porque a vontade da maioria do povo brasileiro, não quer esse lixo moral de ideologia de gênero, não quer que deturpe as nossas crianças, porque o artigo 229 da Constituição diz que pertence aos pais cuidar e educar filhos, o Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, artigo 12, inciso 4, pertence aos pais, é educação moral, segundo suas convicções, por quê? Porque a criança é o pequeno ser em desenvolvimento, tira a mão das nossas crianças, parabéns Damares, e você deu um show nesse programa, nessa entrevista, deu um nome a esse jornalista, pensaram que ia pegar uma evangélicazinha burra, ignorante, a mulher preparadíssima, um tremendo preconceito contra ela, continue, você representa a maioria, e eu vou fechar dizendo uma coisa aqui para você, ok? Vou fechar, azul é cor de menino, rosa é cor de menina, laranja é cor de presidiário, e aí para bom entendedor, vermelho é cor de jumento, e por causa disso você não usa essas cores? Então de brincadeira, Deus abençoe você e sua família, Deus guarde as nossas crianças, Deus abençoe o novo governo, Deus abençoe o Brasil.